Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão aí, né, da loteria, o canal que tá pegando a incredibilidade incrível, gente, é só Deus mesmo. Gente, só comunicando, a Mega Sena, esse mês corre três, essa semana corre três vezes, então hoje tem também sorteio da Mega, hoje é o sorteio da Mega Sena, tá gente? Então quem achava que ia correr amanhã e queria depositar amanhã, pode depositar hoje, a Mega Sena corre hoje, tá? Terça-feira, hoje, essa semana corre terça, quinta e sábado, tá gente? Deixando claro, uma vez por mês ela corre três vezes por semana, tá? Uma vez por mês, então hoje corre a Mega Sena, gente, então quem achava que era amanhã, inclusive eu, né, eu acabei de verificar, então pode aí já depositar aí o valor da Mega Sena pra participar, que vocês estão sabendo que é cinquenta reais a Mega Sena. Então aí, gente, corre hoje, deixando claro, só vai perder quem quiser, tá gente? Então a Mega Sena corre hoje e se Deus quiser hoje nós vamos, vai ser supimpa, tá gente? Com fé, esperança e determinação. O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Vocês estão ouvindo isso da minha autoria de um catador de guimba de cigarro, pra tirar o fumo e enrolar numa folha de caderno. Então não se esqueçam, tá falando, quem tem competência pra falar. Mega Sena hoje, terça-feira, tá? Corre hoje, então obrigado, é, corre aí, deposita, se não der na lotérica, porque já excedeu, vai no caixa eletrônico, vai na boca do caixa, da caixa econômica, mas depositem hoje, gente, porque eu tô com um sangue todo coçando. Isso, eu não sei, eu não vou, sei lá, né, jogo é jogo, né? Então obrigado, um ótimo dia e vamos aí, Mega Sena hoje. Então hoje vai ter Mega Sena, que corre hoje, Mega Sena e Quina. E a loto fácil, eu também já vou fazer, que vai correr amanhã, tá bom, gente? Obrigado e um ótimo dia e não percam. Falou, Carlos G. Bolão.